Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus, a lancha no mar, momento surreal Seja bem-vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus, a lancha no mar, momento surreal Cartão black e o dourado só pra não passar vontade Um mais acompanhante que deixa o bonde sorrindo Senti essa fase, alta prosperidade Já passei dificuldade, tô levando uma de esportivo Elas grita com as amigas em cima do potente Linda sensual e atraente Investiu 10 mil no preto, 20 mil nas lentes Ela deu um sorriso quando eu falei passar a conta corrente Ela que comanda as tropa das que não presta Sabe que os mandraga paga sem miséria DJ Bictor toca a mandela Pra animar a festa do bandido zero Ela quer viver, quer Dom Perrier Tá fumando erva mais que o GP e o Matuê Ela quer viver, tá fumando mais que o EG Ela me diz, segue o seu apetite De zero limite, me faz meio mal Se eu já acho normal, tomando minha Royal Salou Dessa loirinha é rosinha, o drink o Celta Blue Mil e duzentos e cinquenta E a bandida na garota toda harmonizada Nós tá no toque das Mac e das Punch Das bebês do Faust Na casa de praia Viver já mata, mas já morre no caminho E nós contando o placo Os preto da bebê só não vende faroado Rebola bem fácil, tá leve essa gata Um gole no gin e dois trago no raca Tá com os sócios da NASA Que uns dias não volta pra casa Quis conhecer voada Cai no golpe, quem quer essa mina é treinada Tá com os sócios da NASA De uns dias não volta pra casa Quis conhecer voada Cai no golpe, quem quer essa mina é treinada Os maloqueiro atracou na pista E o destino foi no Guarujá Os vagabundo tá tipo turista Dando aquele jet só pra gastar Em fevereiro o carnaval é vida As ficha rosa paga pra colar É só morena pique de passista Tipo globeleza Deixa os moleque Deixa os moleque Deixa os moleque Deixa os moleque Seja bem vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Balanchando o mar Comente surreal Hoje eu to campanando Melhor jet Pra nois tá encostando E pelo jeito é praia Ilha Bela fim de ano E a rabetuda que sempre me desprezava Vai ficar em casa assistindo Roberto Carlos O cast das gatona já fechando Pai tá online enjoado é só canhão tocando No banho de mal que nois tá precisando Pra começar daquele jeito e com o pé direito Anou Que hoje nois tá sussurro Mas já paguei veneno o quanto só que tava tendo Era chebete e não salu Hoje ela diz cadu Eu te vi lá na sul De peãozinho pela favela com a diabo azul Então bola mais um Pra comemorar o progresso que conquistamos E que o próximo seja fé e luz Prosperidade, igualdade, felicidade, bondade, fidelidade De resto, tchau, brigado Deixa tudo certo, deixa tudo resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Deixa engatilhada a bebezona do corpão Bota no navão, leva pro peão Toda patricinha gosta dos maloca city Quer o GP, quer o CBzinho, o Caduo, quer o wig Menor da VG, ao vivo pra você DJ Vitor no pontinho Pra ela aquecer Toda molhadinha bronzeada na praia de Ilha Bela Que garota bela, como ela é donzela Traz royal pra ela Deixa ela viver, deixa ela dançar Deixa ela fu-ha Deixa essa morena fazer o que ela quiser Gosto do jeito dela de ser menina mulher Se ela não quer, respeita a mané Igual você é um monte que ela mete só o migué Deixa essa morena fazer o que ela quiser Gosto do jeito dela de ser menina mulher Se ela não quer, respeita a mané Igual você é um monte que ela mete só o migué Que bom o céu tá lindo Ela vai pra baixada de motor veloz Ama tudo isso e não quer compromisso Se não for fechamento não fala que é nóis Final de ano é essas coisas Só quer modezinha e ficar tipo carroco Bem acompanhada pela sua amiga louca Festa na casa de praia Se bebe tomara que caia Caiu na minha rede, mulher fica peixe Jack de maçã verde virou sensação A brisa bateu e não vai ser diferente Vai ficar registrada nos momentos bons Caiu na minha rede, mulher fica peixe Jack de maçã verde virou sensação A brisa bateu e não vai ser diferente Vai ficar registrada nos momentos bons Seja bem vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Ralancha no mar, momento surreal Seja bem vindo ao paraíso tropical Que pega fogo de dezembro ao carnaval Ilha Bela 35 graus Ralancha no mar, momento surreal E ela gosta Do DJ Vitor Do DJ Vitor Obrigado.